Como seria essa parte prática e o início? Você aprendendo as funções, você entender o que você tem que escutar, tá? Isso são os primeiros passos. Agora, antes de você sair fazendo algumas frases, que é legal que você aprenda algumas frases, por exemplo, isso aqui, ó. Uma frase bem conhecida, você aprende isso de cor e faz. Você vai estar estudando percepção, melódica, rítmica, técnica, só que antes de você só se preocupar com frases, é legal que você aprenda a fazer o acompanhamento, você entenda como fazer o acompanhamento. Porque entenda uma coisa, o violão de sete cordas, ele é um violão, e o papel do violão na música é de fazer o acompanhamento harmônico. Então, os sete cordas, apesar de fazer frases, ele não faz só frases. Vai por mim, vai ficar feio se você só fizer a frase, você tem que preencher os espaços com harmonia. E quando tiver uma melodia, seja ela a voz, ou um sopro, um bandolim, mesma coisa. Você não vai ficar fazendo frases toda hora, porque senão vai chocar com a melodia ali, tá? Então, entenda que você tem que aprender a acompanhar. Então, eu vou te passar, eu vou passar agora um esquema como fazer isso daí. Agora eu vou compartilhar a tela. Então, agora quem tá no Instagram não vai conseguir ver esse compartilhamento de tela. Por isso que eu falo pra vir pro YouTube, que você consegue ver melhor, né? Essa, principalmente agora, consegue ter interação melhor. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, gente, de Dó maior. Então, a gente vai ter dois compassos de Dó maior e dois compassos de Sol com sétima. A gente tá pegando, assim, uma coisa que é bem clichêzão, tá? Então, pensa que é um compasso de 2 por 4. Então, no caso aqui, a gente vai ter dois baixos por tempo, tá? Eu vou escrever aqui a nota Dó e a nota Sol. Pronto. E depois aqui, eu vou fazer um retornello. Vou montar o exercício. Isso, agora sim. Olha que legal. O que é isso daqui? Isso aqui, a gente vai aprender agora a fazer uma condução dos baixos. Fazer um acompanhamento. Por que esse lance de condução dos baixos? Calma que eu vou explicar bem. Quando você tá fazendo o acompanhamento, você aqui tem dois acordes. Então, a gente tem um Dó maior. Deixa eu só arrumar a câmera aqui pra você ver. A mão esquerda. Isso, quem tá no Instagram, vai acompanhar. Então, eu tenho o Dó, certo? Dois compassos de Dó. Então, vai ficar um, dois, um, dois. Beleza? E depois Sol sétimo. Um, dois, um, dois. Voltou. Olha que feio se eu ficar repetindo esse baixo. Concorda? Não é feio, na verdade, mas é repetitivo, né? Então, vê que tem aí uma coisa que pode ser melhorada, vamos assim dizer. O que é a primeira coisa que você faz? Você tem que aprender algumas inversões. Pra quê? Porque você aprende com as inversões os baixos que podem ser colocados, em vez de sempre colocar esse Dó aqui, por exemplo. Então, a gente tem um Dó. E aí que tá a importância da teoria. Então, você pega... Eu vou acreditar que você já sabe isso daí, tá? Então, a gente tem uma tríade de Dó aqui. Então, a gente tem o Dó, o Mi e o Sol. Eu posso fazer, então, o Dó nesses três baixos. O Dó com baixo em Dó. O Dó com baixo em Mi. E o Dó com baixo em Sol. É um pouco, assim, complexo. Não é complexo, mas se você nunca estudou tríade, talvez você fique um pouco perdido. Mas acompanha comigo aqui. Mesmo que você não estudou isso aí, alguma coisa você vai aprender, tenho certeza. Então, temos aqui o Dó com baixo em Dó. Então, eu posso ter o Dó com baixo em Dó, Dó com baixo em Sol e Dó com baixo em Mi, né? Porque é a tríade. Dó, Mi e Sol. Então, Dó com baixo em Dó. O próximo poderia ser, então, o Mi. Dó com baixo em Mi. Vou até colocar aqui, ó. Olha aí. E aí, aqui, a gente poderia colocar o Sol. Que a gente já sabe que pode ser também Dó com baixo em Sol. Beleza. Então, e aí, depois? Vamos voltar para o Dó? Pode ser? Então, ficou Dó com baixo em Dó. Dó com baixo em Mi. Dó com baixo em Sol. E Dó. Se atente aqui aos dois primeiros compassos. Ó. Legal, né? Eu só vou trocar esse Sol. Eu vou colocar uma oitava abaixo. Vai ficar aqui, ó. Então, ficou Dó, Tó, Tó, Tó. Já ficou um baixo que já ficou cantado. Por isso que é legal que você prende a inversão. E olha o que eu fiz aqui, ó. Olha que legal. Eu fiz um Dó maior aqui. Bem aqueles dos primeiros acordes que a gente aprende. E aqui eu já tenho o Dó com baixo em Dó aqui. O Mi está aqui. Então, eu posso fazer Dó com baixo em Mi aqui, ó. A partir da corda Ré. Ou eu tenho o Mi na sexta corda solta. Que eu toco aqui, ó. Também. É um Dó com baixo em Mi. Dó com baixo em Sol. É só subir o dedo três aqui, ó. Então, olha que legal. Dentro da mesma forma que a gente fala, desse mesmo desenho. A gente consegue, às vezes, mudando um dedo, a gente já tem a inversão. Então, não se assuste em estudar inversão. Estude. Então, o que é legal que você entenda aqui? Você viu um Dó maior ali? Você sabe que é uma tríade. E você pode usar as notas da tríade no baixo. Então, a fundamental, a terça e a quinta. Qual é a fundamental? É o próprio Dó. A terça maior é o Mi. E a quinta justa é o Sol. Então, primeira, terça e quinta. Eu posso passear nesses baixos. Vou fazer um passeio aqui nesses três baixos, hein. Dó com baixo em Dó, Dó com baixo em Mi, Dó com baixo em Sol. É que eu tô fazendo esse acorde ali no sul também. Eu vou fazer esse aqui, ó, tá? Que é um Dó com nona, tá? Perdão. É um Dó com sexta esse daqui, ó. Tá vendo que o baixo vai pra lá, vai pra cá, vai pro agudo, vai pro grave? Eu sou livre de criar. Porque é o som do acorde. Mesmo o Dó com baixo em Mi, apesar de ser uma inversão, é o acorde de Dó. Não vai soar fora. Então, fica tranquilo. Então, primeira coisa, você faz isso daí. Você faz essa troca dos baixos. Ah, mas por isso é muito difícil trocar assim tão rápido. Então, você pega assim e repete, ó. Repete o primeiro compasso, só troca o segundo. Ó aqui como é que ficou. Dó com baixo em Dó, Dó com baixo em Sol. Tá bom? E aí, no Sol, mesma coisa. Você vai fazer esse mesmo trabalho daí no Sol. Só que, olha que interessante aqui. A gente já tá indo pra um outro acorde. Você estudou bem o Dó pra ir pro Sol? E aí, é uma coisa que é muito interessante se falar. Porque muitas pessoas têm a ânsia. A ânsia, desculpa. A ansiedade. É que é ansiedade. É ânsia italiano. É ansiedade, desculpa. Muitas pessoas têm a ansiedade de já querer aprender tudo de uma vez. Então, é que mora o problema. Porque você já tá indo ali pro segundo compasso sem ter entendido o primeiro. Então, pra que a pressa? Não vai ser uma coisa muito rápida isso pra aprender. Você não vai aprender em um dia. Então, ame o processo. É aí que tá a chave do negócio. Ame o processo. Ame aquilo que você tá estudando. Curta. Faz aquele Dó maior. Faz ele de todas as maneiras possíveis. Isso só vai agregar. Depois você não vai precisar mais voltar no Dó maior. Olha que legal. Então, vamos lá. Obrigado.